Olá pessoal, tudo bem? André Boa no Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal e já marque aqui no sininho para você receber as notificações de cada novo vídeo que a gente postar, ok? Bom, no assunto de hoje, muitas pessoas colocaram também na área de comentários, e-mails, querendo que eu falasse um pouco sobre o investimento em dólar e em ouro, tá? E aí eu já coloco logo esse tema, esse título logo para poder quebrar as suas duas pernas. Isso não é investimento. Ouro e dólar não é investimento, tá? O que não significa que você não possa ganhar dinheiro com isso. Mas vamos entender um pouquinho a dinâmica do negócio. O que é um investimento? Sim, a gente tem os investimentos que são investimentos em renda fixa, que são aqueles investimentos onde você empresta o seu dinheiro para alguém, para um banco, para uma empresa ou para o governo, e essa instituição ou essa empresa ou governo ou banco, enfim, vai te pagar de volta o valor que você emprestou para ela acrescido de uns juros. Então, repare que neste caso, você coloca um valor e esse valor vai gerar juros que vão fazer com que o valor, o montante, seja maior quando você resgatar. Na renda variável, ou seja, quando você compra ações, você faz o investimento, a ação é uma empresa. Muita gente pensa como a ação sendo só um pedaço de papel. Não, a ação é uma empresa, a ação é um pedaço de uma empresa. Então, tem as pessoas trabalhando nessa empresa, tem os diretores, presidentes e tudo mais. E o trabalho dessa galera qual é? É gerar lucro com essa empresa. Então, na medida que eles vão gerando lucros, o que acontece? Você se beneficia desses lucros e vai receber os lucros. Então, no investimento em renda fixa, você pega o dinheiro, coloca, ele rende juros e ele te volta num valor adicional. Na renda variável, você vai, investe numa ação, uma propriedade de uma parcela de uma empresa. As pessoas dessa empresa vão trabalhar para gerar lucros e você vai receber um pedaço desses lucros. Essas duas coisas são importantes. Agora, vamos pensar quando eu, por exemplo, compro e vendo o carro para ganhar dinheiro. Como é que eu compro e vendo o carro para ganhar dinheiro? O carro, ele não trabalha nele mesmo para ele gerar juros para mim nem lucros, né? Ele, o objeto, ele não faz isso. Eu ganho dinheiro com o carro quando eu compro ele e vendo ele mais caro. E quando isso acontece, normalmente quem ganha dinheiro assim compra sempre abaixo do preço de mercado. Ninguém compra no preço de mercado e vende no preço de mercado e ganha dinheiro. Não tem como, isso não acontece, né? Então, qualquer mercadoria, existe o processo de compra daquela mercadoria e venda daquela mercadoria. Então, eu posso comprar uma calculadora e vender uma calculadora mais cara do que ela custou. E eu posso ganhar dinheiro com isso. Porém, a calculadora em si, ela não trabalha para criar um lucro, para que eu receba lucros dela e nem juros, certo? Então, existe uma diferença, por exemplo, eu posso ter até uma empresa que venda calculadoras em larga escala. Então, eu vou, como é que eu vou fazer? Eu vou comprar a calculadora do fabricante, vou ter um centro de distribuição, para que quando você andar até na sua esquina, você encontre ali a calculadora que eu estou querendo te vender. Então, na verdade, eu estou agregando valor. Estou trazendo uma calculadora que estava longe de você e colocando perto de você e por isso eu vou colocar uma margem de lucro em cima desse processo, tá? Então, é diferente o ganho. A calculadora em si, ela não vai produzir lucro para mim, nem juros para mim, mas o processo de valor agregado que a empresa que vende calculadora faz, sim, vai trazer. Assim como a empresa, quando ela fabrica a calculadora, que aí ela pega os componentes e junta esses componentes e transforma num produto útil para o nosso dia a dia, né? E aí, o que é reserva de valor? Reserva de valor não é exatamente um investimento. Reserva de valor é aquilo que você faz com a finalidade de conservar alguma coisa, de proteger num cenário caótico. Então, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, quem estava vivo lembra que tiveram vários planos, vários planos econômicos, especialmente no governo Sarney, tentando controlar a inflação, né? E esses planos, eles se sucediam e sempre corta zero e sai nota nova e não sei o que lá e eles foram praticamente todos fracassados. Não, praticamente não, todos foram fracassados naquela tentativa. E muitas pessoas tinham medo desses planos econômicos porque isso gerava uma desvalorização enorme daquele capital que elas tinham. Então, gerava muita insegurança. O que muitas pessoas fizeram naquela época? Pegaram e compraram imóveis. Qual era a finalidade? É, não, porque o imóvel dava rentabilidade. Não, pra preservar o valor. É uma reserva de valor, tá? Outra coisa que acontecia também era as pessoas terem dólar guardado em casa, comprar lá no paralelo mesmo, na esquina lá, com quem vendesse, e guardassem dentro de casa, num cofre, nas tomadas, guardado na caixinha de telefone. As pessoas guardavam isso por quê? Porque se acontecer uma catástrofe, né? O que que acontece? Essa moeda porcaria que a gente tinha, então o que que ia acontecer? Pô, eu ia perder o meu dinheiro. Então, é uma forma de eu guardar, garantir que aquilo tenha alguma validade. No caso do confisco da poupança, por exemplo, quando aconteceu, também quem comprou imóvel, quem armazenou dólar em casa, né? Dessa forma que era possível, todo mundo tentando se proteger, também fugiu desse processo. Então, é uma forma de você preservar aquele montante. Então, em crises agudas, é natural que você tenha um fluxo ou um determinado fluxo que queira pegar o patrimônio e garantir o valor dele, né? Usar o patrimônio reservando o valor. Ou seja, aconteça o que acontecer, eu não vou perder tudo, tudo não vai ser pulverizado. Então, o ouro e o dólar, né? Que foi o tema inicial do nosso vídeo, eles não geram juros. Você não pega uma nota de dólar e essa nota de dólar se multiplica pra valer mais dólares. Ela não faz isso. E você não faz isso também com o grama do ouro. O grama do ouro, o ouro não vai trabalhar todo dia, produzir nada pra que aquele ouro valha mais. O que acontece é que eles têm as oscilações de preço em função da necessidade ou não que o mercado global, como um todo, tem de reservar valor ou não reservar valor. Então, em momentos de crises agudas ou de perspectivas um pouco mais negativas da economia mundial, é natural que o ouro se valorize. Por quê? Porque as pessoas vão querer ir pro ouro pra se proteger, né? Porque é um metal físico, é uma garantia física do que você tem. Então, essa é essa ideia. Em momentos de crescimento econômico, onde a economia mundial vai melhor, o que acontece? O interesse pelo ouro diminui, então ele também cai de preço. Então, ele serve como reserva de valor, então não um investimento. Agora, como eu falei no começo, isso não impede que você lucre ou tenha prejuízo com as variações dos preços do dólar e do ouro, né? Então, só que as oscilações deles são muito fortes. Então, eu vou colocar aqui uma figura, uma primeira figura na tela. Pronto, tá aqui. Que é um gráfico do dólar de 2006 a 2016. Ou seja, eu peguei um período de 10 anos aqui. Então, você pode ver que tem vários períodos de alta forte no dólar, nesse período, com relação ao real. E tem vários períodos de queda forte. É importante você entender também que o real, o dólar, ele valoriza ou desvaloriza com relação ao real, né? Então, o dólar, com relação ao dólar, continua sendo a mesma coisa. Então, isso, por isso, é a ideia da reserva de valor, tá? Se você pegar de 2009 pra cá, né? Quando começou esse novo ciclo de queda, você pode observar que o dólar só voltou ao mesmo patamar em 2015. Ou seja, ele ficou praticamente aí seis anos sem se valorizar. Na verdade, se desvalorizou e depois voltou ao mesmo nível. Então, você tem momentos também de que o dólar vai ter desvalorização forte. Então, investir no dólar ou fazer posições comprando dólar pra ganhar dinheiro com isso, também vai ter um elevado grau de risco. Você tem que ter ciência disso. E existe uma diferença entre que é investir no dólar, que é fazer isso que a gente falou, é ganhar, tentar ganhar dinheiro com a variação de preços perante, né? Com relação ao real. E existe a diferença de investir em dólar, que é quando você compra ações, por exemplo, de empresas americanas. Que aí você não tá investindo na moeda. A moeda é só referência lá do país de onde você tá investindo. Mas ali sim, você tem empresas que estão trabalhando pra gerar lucro e que esse lucro é em dólar, tá? Então, esse é um ponto que precisa ficar muito claro pra você. Agora, eu vou colocar uma outra figura. Pronto, tá aqui a figura. Que você pode ver o gráfico do ouro em 10 anos, né? Então, você pode ver que o ouro teve uma queda que iniciou em abril de 2009 e que ele só recuperou os mesmos patamares em outubro de 2010. Depois, ela teve uma outra queda em outubro de 2012 que só recuperou em abril de 2015, tá? Então, o ouro também tem esse momento. Por que eu tô destacando os momentos de baixa e se tem os momentos de alta também? Porque aqui a minha atenção está em mostrar pra você o risco. Que é mais importante até de mostrar o ganho. Porque não adianta você achar que só ganha. Senão, eu falo, ó, daqui até aqui valorizou. Mas parece que valorizou em linha reta e não foi isso que aconteceu. Então, colocando uma outra figura aqui, o que eu fiz? Eu peguei a cotação do ouro em dólares, que no gráfico anterior eu mostrei em reais, em 10 anos. Então, você pode ver que em dólar, né? Você tem uma queda desde o final de 2011, né? Então, até hoje, o ouro em dólar está no nível dos preços de 2010. Então, olha que seis anos depois também o ouro não tem a valorização frente ao dólar, nesse caso. Então, a ideia nossa aqui, minha ideia nesse vídeo é justamente deixar claro pra você a diferença entre reserva de valor e investimento. A reserva de valor é pra você proteger num caso catastrófico. e que a diferença de preço que pode existir não se constitui exatamente numa rentabilidade intrínseca ao produto. Ele não gera juros, ele não gera dividendos, não gera nada disso. Mas a diferença de preço pode fazer com que você faça operações com ganho e prejuízo. Lógico, né? Risco nos dois lados. Então, é isso que é importante você ter essa visão. Então, por isso que eu afirmo que ouro e dólar não são investimentos, tá? E no caso do dólar, por exemplo, quanto que eu uso ou quanto que eu acho que vale a pena usar o dólar? Eu acho, realmente, que só vale a pena você utilizar o dólar numa carteira de investimentos. Na verdade, nem vai ser numa carteira de investimentos. Vai ser assim, se você tiver uma propensão a consumir em dólar, tá? Porque aí você está se protegendo das oscilações. Então, olha que ele também vai ter uma função de proteção. Por exemplo, se você vai viajar para os Estados Unidos, por exemplo, e vai ficar lá um mês e vai gastar 15 mil dólares ou 20 mil dólares, sei lá. Não sei, depende do seu plano de viagem. Vale a pena você ir comprando para poder ficar já com saldo em dólar, né? Então, não é que você está fazendo um investimento que o dólar vai subir ou vai cair. O que você está fazendo é transformando reais em dólar para sair, para não chegar lá próximo e falar agora eu vou comprar, subiu muito e agora não vai dar. Eu tinha programado gastar tanto, eu vou gastar menos. Entendeu? Eu não vou ter o dinheiro. Então, essa é uma das ideias. Outras ideias que você tem para fazer isso é quando você tem compromissos a pagar em dólar. Você pode utilizar um fundo cambial ou outros produtos que simulam a oscilação do dólar, mas o seu intuito é proteger também. Ou pessoas que estão juntando recursos para passar um ano fora, estudando lá, ou mesmo que queiram ter uma pretensão de mudar para lá em definitivo durante um longo tempo e tal, ela pode ir formando uma reserva em dólar. Ou talvez fazendo investimentos em dólar, ou seja, em ativos que se valorizem em dólar e não na moeda dólar. Então, observe que nesses casos, o importante é você utilizar o dólar e a posição em dólar sempre para se proteger e sair das oscilações. Porque num caso que você vai precisar utilizar, mesmo que ele dispare ou alguma coisa assim, você já está dolarizado. Então, você não corre esse risco. Então, essa é a forma como eu acho a mais adequada de você utilizar o dólar. E, no geral, eu sempre acho muito, muito, muito coerente que um investidor mantenha os seus investimentos na mesma moeda onde ele consome. Isso, sem dúvida alguma. É lógico que se você tiver uma carteira, sei lá, muito grande, talvez você vai fazer sentido para você ter uma parte desses recursos investidos internacionalmente para proteção. Então, exato, aí não é para rentabilizar, é para proteção, para você proteger em uma moeda mais forte. Isso vai fazer sentido. Mas se você não tem um patrimônio muito grande de investimento, eu estou falando 10 milhões, assim, para você colocar, de repente, 500 mil dólares, 1 milhão, ou 2 milhões de reais, equivalente a 500 mil dólares, sei lá, mais ou menos assim, tudo bem, fora isso, não vejo muito sentido, não, tá? Então, por isso que eu digo que dólar e ouro não são investimentos na minha visão, beleza? Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Cliquem aqui na mãozinha para cima, embaixo, cliquem no sininho aqui para receber as notificações e entrem no blog de valor, blogvalor.com.br e cadastrem o seu e-mail para receber a minha newsletter. Um grande abraço e até o próximo vídeo.